Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Paloma Cibriano e hoje eu vou ensinar vocês a como instalar um varão de cortina. É bastão, varão, chame de jeito que você quiser. Então agora vamos lá. Essa aqui é a minha janela, ela tem 2 metros de comprimento, então eu comprei um varão de 3 metros. Esse varão aqui, ó, dá pra vocês verem que ele vem com 1 metro e meio, então vem 2 bastões, tá vendo? Com 1 metro e meio cada. Gente, pra decidir a altura que você vai colocar o seu bastão, você precisa saber o tamanho da sua cortina. No meu caso, a minha cortina, ela tem 2 metros e 30, então eu não quero que ela encoste no chão, então eu vou colocar ela 2 centímetros acima do chão. Então eu vou colocar ela a 2 metros e 32 centímetros. Você vai marcar onde você quer instalar a sua cortina e caso os seus bastões sejam grandes, você vai cortar eles. No meu caso, eu preciso que os bastões estejam com 2 metros e 80, então eu vou cortar 10 centímetros em uma parte do bastão e 10 centímetros na outra. Não pode cortar 20 centímetros em um bastão só, tá? Agora nós vamos fazer a furação onde a gente marcou. Eu tô fazendo com uma broca de 6, mas isso vai depender de qual tamanho da bucha que você tem ou do tamanho do parafuso que você tem. Logo depois que você fizer as furações, você vai colocar a bucha. E depois nós vamos encaixar o suporte, que é essa pecinha aqui, e vamos parafusar o parafuso na bucha. Feito isso, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa nos outros dois suportes. É exatamente nesse suporte do meio que vai ficar a metade dos dois bastões. Por isso que tem que tirar tanto de um lado quanto do outro lado do bastão. Para a metade dos dois, der exatamente no meio do suporte do meio. Essa pecinha vai ser onde vai unir os dois bastões. Você vai encaixar ela em um bastão, vai pegar o outro bastão e vai colocar no meio. Depois disso, nós vamos colocar os bastões no suporte. Deixando sempre a parte do meio, a junção dos dois bastões, no suporte do meio. Porque se você deixar essa junção fora do suporte do meio, pode ser que a cortina pese e caia. E agora é só colocar a cortina no seu bastão, dos dois lados. E pronto, o seu bastão já está fixo e firme na parede. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E no próximo vídeo eu vou mostrar como fazer essa cortina aqui. Pois é, porque aqui a gente pega e faz. Então, se você também quer aprender a fazer essa cortina, fica ligadinho no próximo vídeo, que a gente vai mostrar aqui no canal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!